Bomba do C10, oficial É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho bravo dos varedão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Tu se ouviu, se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito, a mão do bicho Fala, meu amor É o japonzinho, vai Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Tu se ouviu, se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho do próprio paredão Amor do bicho É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho, o braço, os paredão Essa vai pra toda a boqueira, mano do Brasil, meu irmão Chama na volta, papai Eu peguei minha maroca e gati o meu repóxido E o melhor cavalo que o rio vai dar foto O rio tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e gati o meu repóxido E o melhor cavalo que o rio vai dar foto Vai de vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaque quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão E o vaque no que é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tu quer vaquejar, tu quer parelão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Se lê o melhor cavalo, que o rio faz da foto E tem vaqueado, eu quero ser campeão O vaque quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Se lê o melhor cavalo, que o rio faz da foto Vai te vaqueado, eu quero ser campeão O vaque quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaque quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão E o vaque no que é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão E o vaque quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão E o vaque no que é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é do boi vacilão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho pra tocar dos paredão Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Eu gosto de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo seu retrato Quando vou dormir e o sol veio você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta batirão E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a Polina Carribeira, meu patrão Amor, estou arrasado Eu e a Polina Eu e a Polina Carribeira, meu patrão Eu estou carro Rebaixado De rolé Pila favela Estou batendo No talo, nós anda de mal aberto Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate, porta as bichinhas Joga pra mim, de frente tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mal de que ela sou pro jabãozinho De frente tu joga E de costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mal de que ela sou pro jabãozinho De frente tu joga, joga, joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mal de que ela sou pro jabãozinho De frente tu joga De costa, joga pra mim Essa que vai vir a moda e que ela sou boiabazinha Daqui o vizinho Daqui o vizinho da galoreira, meu patrão O gato espalha e dá a mão no bicho Daqui o vizinho, só o bicho Estou Eu tô com o carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, mais onda de mala aberta Meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, falta a bichinha jogar pra mim Eu tô com o carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, mais onda de mala aberta Eu tô com o meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, falta a bichinha jogar pra mim De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a moda e que ela sou boiabazinha De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a moda e que ela sou boiabazinha De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a moda e que ela sou boiabazinha De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a moda e que ela sou com o rapazinho daquele jeito É o rapazinho da cajuíra, meu patrão, o bravo dos paredão E a mão do bíblia, a mão do bíblia Sua música é bom, se bora que eu passei o papo É o rapazinho da cajuíra, meu patrão, o rapazinho O bravo dos paredão A mão do bíblia É o rapazinho da cajuíra, meu patrão É o rapazinho, o bravo dos paredão A mão do bíblia, daquele jeito Estou alocando O bairro tá molazinho, a bichinha tá um veneno Os paredão tá no talo e ela faz um movimento Pula pra menino, que o bom é o patrocínio Pro DJ chama a caralho, pro rapazinho A camila, o menino narre, que não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, tá pra levar a catucatão O menino narre, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar a catucatão Batucadão Bota a foto na novinha Batucadão SOCA 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 меня Balazou sozinha, vai chão Eu e a mãozinha, a cachoeira, o patrão Eu e a mãozinha, o bravo dos paridão A mão do bicho, estourou, balazinha O baile tá molazinha, a bichinha tá o rené Nos paridão tá no talieiro Faz o movimento, coloca as meninas E o bom patrocito Pludiu de chama, caralho Pujá, panzinha, camilo, menino E não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar a catucadão E não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, pra levar a catucadão Catucadão, soca, 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 adinha Balazou sozinha, balazou sozinha Catucadão, bota a foto na bichinha Balazou sozinha, balazou sozinha Catucadão, soca, 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 adinha Balazou sozinha, balazou sozinha Catucadão, bota a foto na olhinha Balançou certinho aí Você ligando, pavorrendo comigo, preste atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o japonzinho É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho, o bravo dos paridão Daquele jeito, a mão do bicho E de rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É o japonzinho da cachoeira, tocando nos paridão De rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É o japonzinho da cachoeira, tocando nos paridão O disso é farinha no busto, é som de paridão Se o problema for o dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no busto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão O disso é farinha no busto, é som de paridão As bichinha é tudo bicho, descendo até o chão É farinha no busto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Japonzinho, o braço dos paridão E de rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele jeito, meu lucro A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É o japonzinho da cachoeira, tocando nos paridão E de rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele jeito, meu lucro A bichinha é tudo biba, descendo até o chão O japonzinho da cachoeira, tocando nos paridão Eu disse é farinha no busto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no busto, é som de paridão Se o problema for o dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no busto, é som de paridão A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É farinha no busto, é som de paridão Toca aí o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, hein? Amando o bichinho É o japonzinho da cachoeira, meu patrão O bravo dos paridão Quero é cachorrado, nada aconteceu certinho Mas eu gostei da danada É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na putariazinha É só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na fuleirazinha É só na pu, na pu, na fuleirazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na fuleirazinha É o japonzinho da cachoeira, meu patrão O bravo, o bravo, o bravo dos paridão Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tudo que é casamento, eu quero é cachorrado Nada aconteceu certinho, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tudo que é casamento, eu quero é cachorrado Nada aconteceu certinho, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na fuleirazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas pu, na fuleirazinha É o japonzinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paredão, cheiro daquele jeito A mão no beat, cheiro Bota que eu sou de pastora do paredão daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paredão, daquele jeito A mão no beat, vai Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paredão, a mão no beat, cheiro Nossa, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paredão, cheiro A mão no beat, sua música é bom do gol Vamos embora, meu parceiro, digo já Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho do braço dos paredão A mão no beat, daquele jeito Fantasinha, vá E de rolê pela favela, corrigi um alurinho Eu caminhei a dela, ela caminou na minha Eu julguei uns papinha, ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Eu disse, tu bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu gosto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai E galega, boa do papai Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho do braço dos paredão A mão no beat, show, show, fã E de rolê pela favela, corrigi um alurinho Eu gambi na dela, ela caminou na minha Eu julguei uns papinha, ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Eu disse, tu bichinha, boa do caralho Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai O galega, gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai Que galega, boa do caralho Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho do braço dos paredão Show, a mão no beat Daquele jeito Estourou só Eu e o Japãozinho Eu e o Japãozinho Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho do braço dos paredão A mão no beat Daquele jeito Estourou só Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê Como é que eu vou fazer Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê Como é que eu vou fazer Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Olha se tornei aí Olha se tornei aí Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho do braço dos paredão Vai A mão no beat Eu e o Japãozinho, meu irmão Vai no cima Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê Como é que eu vou fazer Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer Diz aí novinha Como é que eu vou fazer Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Olha se tornei aí Olha se tornei aí É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho do braço dos paredão Vai A mão no beat Daquele rei Sua música Ponto com O Japãozinho da Cachoeira Aquele rei Ela sabe que eu sou casado Mas não tem nem saber Chega no rei Chega É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O braço dos paredão Essa roda não vem do Instagram A mão no beat Saiba aquela tua amiga Que faz história em cabuna Avisa pra ela Que hoje eu tô na vissura Se brotar no barraco O Japãozinho machuca É putaria Saganaz No estilo Carmaçuto Tem quatro paredes Da novinha Fica maluca Puxar o cabelo dela Vai Dá tapar na bunda Tem quatro paredes Da lourinha Fica maluca Tapar na pé Pega dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O bra O bra O bra O bra O dos paredão Amor no beat Saiba aquela tua amiga Que faz história em cabuna Avisa pra ela Que hoje eu tô na visora Se brotar no barraco O Japãozinho machuca E a botaria Sacanagem Do estilo Camassou Tenta E quatro paredes Novinha Fica maluca Puxa o cabelo dela Vai Dá tapar na bunda Tenta E quatro paredes A lourinha Fica maluca Tapar na pé Pega dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bicha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha Deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O bra O bra O bra O bra O dos paredão Amor no beat Sua música É o protocolo Daquele jeito É Show É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O bra O bra O dos paredão Amor no beat Daquele jeito Show Bandida Tô quase me matou Me deixou na solidão Sofrendo de amor Mas tem nada não O mundo rirou Com os rios Novo amigo O tá Sexto Sexto E o Rio Corre pro brega Favela Tá molazinho E tem baile de favela Sexto E o Rio Quero é portaria Chama a bichinha Que eu tô pronto Pra o rio Sexto Vai rolação O taridão Chama a galeguinha Pra dizer Até o chão Sexto Sexto E o Rio Quero é portaria Filma a moreninha Que eu tô pronto Pra hoje Aquele jeito Deu Japãozinho Da Cachoeira Meu patrão O bravo Dos paredão Amor no beat Só com os caras Tudo bom Bandida Tô quase me matou Me deixou na solidão Sofrendo de amor Mas tem nada não O mundão Girou Com os rios Novo amigo Um tal Sexto 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 E o Rio Que se justin Lookin' on your show Sexto E o Rio Que se justin Pound for you She'd really hold And you can be a paraman To your brand new girl Sexto E o Rio Corre por brega Favela Tá molazinho Rio Tem baile de favela Sexto E o Rio Quero é portaria Chama a moreninha Que eu tô pronto Pra o Rio Sexto Vai rolar som do paredão Chama a galeguinha Pra descer até o chão Sexto E o Rio Queira é portaria Chama a menina Que eu tô pronto Pra o Rio É o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão O bravo dos paredão Amor no beat Aqui Chama Estou É o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão O bravo dos paredão Ela girou a minha conta Deixa eu zerrar Amor no beat Ela girou minha conta Tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha Meu cartão dá zero limite Tudo desesperado E o caso é certo Eu me apaixonei Pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré Aquele jeito É o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão O bravo dos paredão Ela zerou minha conta, tá querendo pizza Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Me voltar a casa pro bar, tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Me voltar a casa pro bar, tubar pro cabaré É que ela assenta gostosinho, faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela assenta gostosinho É o japãozinho da cajurira, meu patrão O bravo dos paridão, hein, daquele jeito Ramon do Bito Estouro É o rapãozinho da Cajuíra, meu patrão O bravo dos paridão, hein, daquele jeito É o rapãozinho, Ramon do Bito Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lateral batear Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lateral batear Eu e a pose da cachoeira, meu patrão, roubado dos paredões Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, não é que ela vai tirar Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, não é que ela vai tirar É o Japãozinho da cajueira, meu patrão O braço dos paredão, vai Amor no bieta, daquele jeito Amor no bieta 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 Amor no bieta